Então a gente vai ficar atenta aí com relação à automedicação. Às vezes a gente vai tomando os remédios por conta própria e pode ser algo mais grave, né? É paliativo apenas, você toma, melhora, mas pode ser algo bem mais sério do que você imagina. Então, olha, vamos ficar atentos. Não vale só para os remédios, também aqui para os chás. Também para os chás. A identificação é muito importante, né? A gente tem que ter certeza de que a planta que a gente está usando é aquela mesmo. Eu trouxe até um exemplo de confusão bastante importante aqui. Eu sou vítima dela. Então aqui a gente tem duas plantinhas que se as pessoas olharem assim... Iguais, gente. Dá a impressão que é uma só, né? Então esse daqui é o capim-cidreira, o capim-santo, o erva-cidreira. E essa daqui é a citronela, que é usada como repelente agora nessa época de epidemia de dengue. Então, qual a característica marcante que não dá para confundir? É o aroma, né? Então esse aqui tem um aroma de limão e essa daqui lembra mais eucalipto, desinfetante, sauna e tal. Então, a gente tem que observar com muito cuidado. Porque, ó, para quem não está com as duas juntas e gosta de chá, como eu, né? E não está com os dois cheirinhos juntos, pode se confundir, porque eu já me confundi, tomei chá... Perfeito, não é nada agradável, né? Na verdade, foi minha irmã que confundiu, fez o chá e me deu, falou que era e eu acreditei e tomei. Fui para lá no hospital, menino. Olha aí, tá bom. De tão sério que é. Então essa automedicação é um risco danado. A gente vai te falar aqui das plantas, né? Mas antes de você tomar, você tem que ter certeza que essa é a planta, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre elas? Aqui tem uma mistura, que tem um cheiro bom. Não sei nem quem está cheirando mais aqui. Então, olha, aqui tem vários manjericões, né? Que vale para chá e vale também para tempero. Vale para chás e vale também para tempero. Os manjericões, eles são essencialmente digestivos. Tá, que são esses dois. É, aqui tem um outro que tem cheirinho de limão. Então também pode ser usado num chazinho para gripe. Geralmente eles têm essa florzinha aqui? Tem, é uma característica da família. Essa florzinha, ela pode ser arrocheada, pode ser branquinha ou mais rosada. Você está vendo que, olha essa aqui, é totalmente diferente. Esse aqui é um manjericão italiano, que é para o molho pesto. Que é diferente desses aqui, né? Então totalmente diferente. Esse daqui é mais anisado, mais para cólicas. E esse daqui, que tem cheirinho de limão, mas para estados gripais. Esse, gripal, esse aqui para cólicas. Para cólicas. E esse, ele ajuda a combater a tosse, então tem ação expectorante, né? E também usar, todos eles podem ser usados também na culinária. Ai, fica uma delícia essas ervasinhas. E o manjericão, ele é interessante para as mães que estão amamentando. Ah, tá. Porque o manjericão, ele ajuda a aumentar a produção do leite matérico. Olha, que legal! Se eu para a delita, todas vão ter manjericão, então. Então, olha Rodrigo, você pode levar para casa, ó, para fazer. E não tem nenhum efeito colateral, assim, para a criança. Do manjericão, nem para a criança. E nem para a mãe. E nem para a gestante, ou para, né, no caso, quem está amamentando também. Qualquer um dos três ajuda na produção de leite. Olha que legal, gente, que descoberta boa. Adelita, você está em casa assistindo, minha filha, vai tomar chá de manjericão, que você nem imagina o tanto, viu? É, e para quem está amamentando também, ele pode ser usado para fazer com pressa, porque ajuda, quando a mãe tem rachadura no bico do peito, ele ajuda a cicatrizar. Olha que legal, outra dica legal. Então, pode pegar a folhinha, amassar e colocar por dentro do sutiã. Porque geralmente acontece uma rachadura, né? Acontece, principalmente quando é primeiro filho, né? Costuma acontecer. Então, pega a folhinha, tritura e põe no bico. Isso, pode pôr por dentro do sutiã e ficar um pouquinho... Folhinha do manjericão? Do manjericão, triturada. Pode ser daquela alfavaca comum que as pessoas costumam ter no quintal. Ela não está aqui, eu pensei que tinha. Esse aqui, olha que bonitinho, além de enfeitar aí a casa, o jardim, olha, esse aqui é o quê? Essa é lavanda. Lavanda. Ou também conhecida como alfazema. Ela tem propriedades calmantes, né? Dá para fazer o chá. Dá para fazer o chá. Também para cólicas, né? Dá para colocar também embaixo do travesseirinho do bebê, porque ela favorece o sono. Olha, tanta dica por aqui. E as flores... Já sabe como utilizá-la. As flores a gente pode colocar na gaveta, porque ela dá um cheirinho bom na roupa, né? E ajuda a espantar as traças. A gente põe ele dentro... Como é que põe ele? Corta a plantinha? Primeiro a gente corta, desidrata, deixa secar. Não, não precisa ser no sol. Pode envolver num guardanapinho de papel, depois de seca, coloca na gaveta. Só colocar? Ela não vai desfarelar toda? Não, não. Olha que legal, gente. E essa flor é uma flor comestível. Ah, é? É. Então, também pode ser colocada em chá, pode colocar no biscoito, você pode colocar no açúcar, que vai adoçar o chá, que ele vai ficar com um gostinho bom. Ela gostou. Dá pra fazer cristalizada. É um pouquinho amarga, amarga um pouquinho só, mas é bom. Nossa, tá vendo? Olha, quanta coisa boa que a gente tem, talvez no quintal de casa e não tá sabendo. Tem até flores aqui, que flores são essas? Essa é a calêndula, né? Que a calêndula, ela é antiviral, ela ajuda também nos problemas de pele, pra queimaduras, ela ajuda a regenerar a pele. Então, em hospitais de grandes queimados, é muito utilizado o gel de calêndula. E também pras pessoas que ficam acamadas, que costumam ter aquelas escaras no corpo, pra ficar muito tempo na mesma posição. A pomadinha de calêndula também é interessante, pra assaduras. Olha que interessante. E ela ajuda a regularizar o fluxo menstrual também. Ah, é? Isso em chá, né? Isso em chá. Que legal. Gente, tem tanto cheiro aqui que eu tô querendo descobrir quem é quem aqui. Tanto cheirinho bom que tá. Aqui tem mais o quê? Depois eu gostaria que você experimentasse essa, mas no final. Essa? Isso aqui é o quê? Isso é jambu. Jambu. É também utilizada como tempero. Tá. Mas é uma planta que tem ação anestésica. Então, ela é usada pra dor de garganta, pra gengivite, pra afta. Olha, gente, quanta coisa. E é só comer a florzinha. Afta é o quê? É só colocar? É, só colocar. Você pega a florzinha e põe? Isso. Ah, vou colocar um negócio desse em casa. É importante pra pessoas que têm pouca produção de saliva. Depois, na hora que você experimentar, você vai ver que a sua boca vai começar a salivar bastante. Como é que experimenta? Aqui, pegando a plantinha e comer? Mastigar. O quê? A flor? Uhum. Ah, então a gente experimenta a gente já. Vamos ver. Tem um gostinho também apertadinho, gente. É, dá a impressão que ela fica efervescendo. Eu vou sair daqui toda medicada. Viu, Rodrigo? Já comi tudo quanto é planta aqui, tudo quanto é flor. Nossa. A gente só em casa tá falando que é adepto de chá também, olha. A Luciana Dias tá falando que ela gosta de chá de camomila, erva doce. E agora no friozinho ela faz chá de frutas. A Ângela Maria tá dizendo que toma chá de erva doce e gengibre. E a Selma, Cristina, ela é de Cuiabá, faz chá mate, camomila e erva cidreira. E a Ana Maria, um chá diferente que eu não conhecia. Tília e camomila, dizendo que são calmantes. São calmantes. Gente, que coisa impressionante. Juliana, eu vou querer que você coma a flor dela, se você vai ver. Rodrigo também. Rodrigo, é impressionante. A boca da gente enche de saliva. O que é isso? Que coisa louca. Eu já tenho muita saliva. E aí, por último, você vai sentir... Mas não é ruim não, é gostoso. A sua língua amortecida. É que eu produzo demais. Isso, tá. Amortecida. E o que que é? Por quê? Porque ela tem ação anestésica. Já tem alguns gés pré-anestésicos que já são usados na odontologia. Então, passa o gelzinho e depois aplica a anestesia. Nossa, que interessante. A boca da gente fica cheia de saliva de verdade, assim, ó. Impressionante. E é instantânea. Você viu, né? Nossa, eu mordi e já foi. Começou a mastigar, ela já começa a ação. Não é legal, Juliana? Dá uma sensação assim... Você acredita? A boca da gente vem cheia de saliva, assim, é coisa impressionante. Olha, legal. Mas tem mais flores aqui, depois eles vão poder experimentar. É, a gente vai comer todas aqui pra ver como é que faz. Gostei dessa. Acho que já deu um efeito bem legal na hora. Minha boca tá aqui salivando até não poder mais. Esse aqui, eu já tomei muito chá. Desse daqui, que é funcho, é esse? É funcho. É funcho. Ele é bom pra quê? E as pessoas costumam confundir com erva doce, né? Na verdade, a ação deles é bem parecida. É, mas as folhas são diferentes, as plantas são diferentes. O funcho tem essa folhinha mais recortadinha e o frutinho dele parece um grãozinho de arroz. E esse aqui é bom pra... Eu já vi bebês tomando isso, é isso? Isso, ele é bom pra gases, pra cólicas, pra abrir o apetite e pra favorecer o sono. Aí, Rodrigo. Ele tem as mesmas propriedades da erva doce. Só que a erva doce, as folhinhas são parecidas com folhas de salsinha. E as sementinhas são mais arredondadas. Normalmente, o que a gente compra no supermercado é erva doce. E o que a gente tem no quintal é o funcho. É que ele dá um pendãozinho e dá umas sementinhas parecidas, né? Isso. Mas não é. Com a mesma função. Ah, tá. Tanto faz você usar um ou outro. A gente... Lá em Minas, eles colocam muito essa erva doce em bolos, né? É, no bolo de fubá, na broa. Que legal que a Anvisa já viu, né? Que existem, sim, as propriedades da planta que ajudam mais a atenção. Vem... Esse conhecimento vem da sabedoria popular. É. Mas a maioria das plantas que o SUS já disponibilizou nos postinhos, elas têm ação comprovadas e são plantas que praticamente não têm contraindicação. Tá certo. Mas uma perguntinha aí da nossa telespectadora, Rodrigo? Pois é. É a Ana Maria, né? É... Ana Souza. Deixa eu ver. Peraí, me perdi agora que tem muita gente. A Ana Maria, não é a Ana Souza. A Ana Souza falou que ela toma chá de cidreira natural e adora. A Ana Maria quer saber que chá é bom pro intestino. Então, tem alguns chás que são bons pro intestino. O chá de centelha asiática. Mas ela pode usar também os alimentos. Por exemplo, a couve, ela é rica em mucilagem, tá? Mucilagem é como se fosse uma gosminha, como se fosse uma colinha, né? Isso age tanto na mucosa do estômago como também do intestino. Então, no estômago, ela vai agir protegendo pra não ter azia, má digestão. Ela vai preparar o organismo pra receber o alimento. E lá no intestino, ela vai ajudar na formação e na eliminação do bolo fecal. Então, olha... O bálsamo, né? Aqui também as folhinhas de saião ou folha da fortuna, né? Então, é uma planta que também tem bastante mucilagem. A mucilagem tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e ajuda no funcionamento do intestino. Ok. Olha, gente, são várias as plantas. A gente não vai conseguir falar de todas, né? Mas é legal te mostrar que existem essas plantas, né? Que ajudam bastante aí com certas situações que você tem aí em casa, que dá sim pra resolver com as plantas. É claro, como a gente tá orientando o programa inteirinho, vou repetir de novo, né? É preciso uma atenção, saber reconhecer realmente a planta, saber das suas propriedades. Não dá pra... Ou tipo aquela... A comadre, né? Fala, ó, querida, tomei um chá de não sei o quê. Toma lá que vai fazer bem. E aí, de repente, pra você não vai fazer. Então, tem que ficar bem atento também com relação ao uso das plantas. Porque às vezes a gente acha que é planta. Ah, mas é planta, não vai fazer mal. Não, pode fazer sim, tá? Mas muitas, como a Yara diz, não tem contraindicação. Então, algumas não tem contraindicação, mas a gente precisa prestar atenção na identificação, na forma do uso, o modo de preparo, qual a parte da planta que tem o princípio ativo, que eu estou precisando. Às vezes ele pode estar na raiz, na folha, no caldo. Falou ali na reportagem sobre o boldo. O boldo é bom pra quê? Esse aqui é o boldo, ó. É, esse é um dos boldos, né? Esse aqui também é um boldo. E nenhum deles é o boldo do chile, tá? O boldo do chile, às vezes as pessoas acreditam que tem boldo do chile em casa. Mas o boldo do chile, ele tem uma folhinha parecida com a folha do louro. E ele é uma árvore que alcança de 12 a 19 metros de altura. Não, não só se era parecida. É uma árvore, né? Ele precisa de frio e altitude. Então, é muito difícil que alguém tenha o boldo do chile em casa. Esses boldos, eles atuam na azia, na má digestão, né? Principalmente quando a gente come... Aquela queimação, assim, que tem. Algo mais pesado, mais engordurado. Só que não são feitos chás. A gente faz tipo um suco, amassa a folha, põe um pouquinho de água. De preferência, água gelada, né? E eles não podem ser tomados em demasia. Nossa, e amarga! Que uma beleza. Não pode ser tomada em demasia, por quê? Porque, como ele é digestivo, né? Se a pessoa tomar em demasia, ele pode, aos poucos, ir maltratando o estômago. E o coração? Falam que faz mal pro coração. É, pro coração é mais pras pessoas que já têm problema cardíaco. Ah, olha aí, cuidado aí. Então, por isso que a gente tem que conhecer a planta, né? Saber, porque tem muitas plantas que são plantas diferentes, conhecidas pelo mesmo nome. Na pressão, ele não mexe muito, não. Quem altera a pressão, que eu sei, que eu já tomei também, quase desmaiei, porque eu tomei um litro de chá. Quando eu fui tirar minha carteira... Baixa a pressão? Não, o capim-cidreira. Capim-cidreira. Eu fui tirar a minha carteira e falei, meu Deus, eu tô muito nervosa. Tinha sido reprovada. Fui tirar de novo. Peguei uns dois litros desse negócio e comecei a tomar, tomar igual uma louca, né? Foi pra... Ficava calma, eu queria ficar calma. Menina, eu fiquei tão calma, tão calma que eu não conseguia nem levantar da cadeira. Eu já tenho a pressão baixa, jogou minha pressão lá. Ele baixa, ele baixa mesmo a pressão. Ó, pra encerrar a nossa conversa aqui, né? Que tá boa, que a gente queria descobrir muito mais. Eu amo chá, não é? Eu quero te mostrar uma hortinha que dá pra você fazer em casa. Dessa forma aqui, ó, com garrafa pet que você joga fora. Você pode fazer. Ali embaixo tem... Aquilo é salsa, não, né? É. Então, aqui é mais de hortaliças, né? Então, embaixo tem temperinho, salsinha e cebolinha. No meio, alface. Em cima tem rúcula e couve. Então, elas têm um furinho aqui embaixo, tem uma camadinha de drenagem. Então, você joga a água aqui em cima, o excesso passa pra segunda e passa pra terceira. A drenagem você pôs o que ali? Areia? Eu coloquei... Pedras. Pode ser pedra, pode ser caquinho de telha, pode ser argila expandida. Olha que legal. A argila é mais leve, né? Então, fica mais interessante que seja a argila. Mas é legal porque a gente reaproveita as embalagens, né? É, e não tem espaço, né? É uma sugestão ecológica. E pra quem não tem espaço, mora em apartamento, alguma coisa, pode colocar na varanda. Isso. E o charme dessa aqui, olha. Que linda que tá essa daqui. Olha que gracinha essa, achei um charminho só. Olha só que beleza essa aqui. Então, essa aqui, pra quem não tem as garrafas maiores, pode unir duas, né? Ah, você uniu duas. É, elas são unidas aqui. Tá mesmo, tá enorme. Uniu as duas aqui. Lindo, né? Muito legal. E aí, os bicos que sobraram do corte, a gente faz o pezinho. Então, corta aqui, aí encaixa o pezinho e a tampinha vai rosquear e deixa firme, ó. Não tomba. Ah, você coloca lá dentro e... É, isso. Olha, que inteligência. Vivo com alegria Perguntar o meu lazer, meu lazer é pescaria.